Música Apresenta você a Mate Doce Churrascaria e Pizzaria com mais de 19 anos de tradição e qualidade de atendimento Gaúcho, vamos falar um pouquinho desse almoço que é maravilhoso e tradicional aqui na região Então, servindo quantidade, com 35 tipos de salada, qualidade, pratos quentes variados todos os dias e churrasco na brasa, né, um churrasco tradicional gaúcho eu estou aqui há 19 anos, na hora do almoço com sucesso E vamos falar também do happy hour, no jantar, a variedade à la carte, enfim, tudo? Então, à noite tem uma variedade de pratos, né, inclusive carnes feitas na brasa, né, de angus contra filé e picanha de angus e também carneiros e peixes e aves, né, então é um bom cardápio, petiscos, um chopp e cerveja bem gelada Você quer mais informações, acesse o site matedoce.com.br Também tem o telefone que tem para você fazer a reserva E no 5641-0904 Mate doce, aos cuidados do gaúcho E no 5743-0505 E no 5743-0904 Obrigado.